Olá, sou o Freinácio, parco da paróquia de Nossa Senhora das Verses em Virité, religioso mercedário. Venho por meio desse motivar todos os nossos religiosos de nossa província mercedária do Brasil, bem como os paroquianos de nossas comunidades, a participarem da peregrinação da província mercedária do Brasil ao Santuário Nacional, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no dia 6 e 7 de agosto próximo. Será um momento muito especial. Os religiosos irão concelebrar, participar da celebração televisionada às 9 horas da manhã no dia 7. De tal maneira, daremos visibilidade dos 800 anos da ordem de Nossa Senhora das Verses aqui no Brasil. Você é o nosso convidado especial. Participe deste momento tão importante, tão bonito de nossa província mercedária. Legenda Adriana Zanotto